Legendas por TIAGO ANDERSON 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 caiu também ali 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 vai cair vai cair vai cair vai cair sangue é isso aí rapaziada dá para caçar aves também em the hunter call of the wild que da hora é um calda branca malhado fêmea e que da hora a esse eu tenho que levar para minha coleção a calda preta a calda branca isso fica calminha aí que eu já estou chegando não não corre não corre não corre não a danada morreu a atrapalhou bonita calda branca malhada infelizmente caiu na água ela veio correndo para cima de mim igual a desesperada fica assim galera um abração para todo mundo aí até a próxima valeu ae 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 Amém.